Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A autonomia das Assembleias Legislativas para legislarem sobre temas de interesse local pautou a terceira reunião do Colegiado de Procuradores-Gerais das Assembleias Legislativas. O encontro foi realizado na sede da Alesk em Florianópolis e teve a presença de 13 Procuradores-Gerais de Parlamentos Estaduais de diversas regiões do país. A organização foi da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Todos os Procuradores de Assembleias Legislativas do Brasil inteiro estão se encontrando aqui em Florianópolis tendo em vista esse Congresso de Direito Constitucional da Assembleia Legislativa. E a ideia desse encontro do Colégio de Procuradores é debater temas que possam fortalecer o papel de protagonismo das Assembleias Legislativas para que cada vez mais as Assembleias Legislativas possam ter mais possibilidades de legislar em favor dos interesses do povo dos seus estados. O Brasil é um país de dimensões continentais com diferenças muito grandes. Eu venho do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado com características muito singulares. E a autonomia para os estados legislarem vai justamente ao encontro de cada estado poder atender as necessidades que mais conhece, que está mais próximo. Todos os assuntos de grande envergadura, muito embora sejam dispostos a nossa Constituição Federal na legislação, o assunto se resolve nos estados. Nós temos um sistema federativo no nosso país e cada estado possui uma diferenciação, um regionalismo, seja geográfico, cultural, econômico, social. E esse é o papel do parlamentar, do deputado estadual. A União dos Legisladores e Legislativos Estaduais também realizou reunião na sede do Parlamento. O evento reuniu deputados estaduais de diversos estados brasileiros. As emendas parlamentares impositivas pautaram o encontro, que teve palestra do presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos Vieira, apresentando a experiência catarinense com a aplicação dos recursos. Levamos praticamente quase 14, 15 anos para finalizar esse processo. E hoje, finalmente, estamos aí com o sistema implantado e todos os anos, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, de comum acordo, fazem primeiro a inserção das emendas parlamentares no orçamento do Estado e no ano seguinte, poderes de tribo as pagas. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei voltado ao fomento da literatura em Santa Catarina. O programa Livro para Todos, de autoria do deputado Nilson Berlanda, quer implementar nos terminais de transporte rodoviário intermunicipais, estantes com livros para trocas. O passageiro poderá retirar um exemplar mediante troca, deixando no lugar outro livro em boas condições. A relatora foi a deputada Luciane Carminati. Conhecimento tem que ser socializado. A gente não pode concentrar conhecimento, saber, informações. A gente tem que garantir que a população também tenha direito ao conhecimento e à produção científica, enfim, cultural como um todo. Então, esse livro, quando ele, esse programa, quando ele vai para as rodoviárias, para os terminais, ele permite que a população que está lá, aguardando o seu ônibus, né, possa fazer bom uso, não só de celular, mas que possa pegar um livro e ler. Durante a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, os deputados aprovaram o projeto de lei que cria em Santa Catarina, a carteira de identificação do portador de próteses e placas metálicas. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes teve como relator o parlamentar Mário Mota. O fornecimento de uma carteira que identifica o portador de próteses metálicas, principalmente, para que ele não se constranja ou não seja constrangido, por exemplo, ao dizer que tem uma prótese metálica na entrada de uma porta giratória de banco ou de qualquer instituição que tenha detectores de metal, em um aeroporto, por exemplo, que ele possa ser respeitado por isso, com a identificação também, de certa forma, já feita através de uma carteira que será fornecida a ele. Os deputados da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovaram o projeto de lei que torna obrigatória a realização de sessões de cinema adaptadas para as pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras síndromes, transtornos ou doenças aqui em Santa Catarina. O projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal ganhou uma emenda substitutiva global do deputado doutor Vicente Caro Prezo. Nós temos que ampliar para todas as pessoas com deficiência que são sensíveis aos estímulos. Portanto, foi aprovado com um substitutivo global para fazer também uma amplitude maior desse projeto de lei. Acho importante, vamos ver agora a operacionalização disso. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!